Bota esse jogo dentro do gol Vixe! Fica fora, acha aí que vai dar pra fome É, esse é o louco Chegou, levanta ele Jumã, levanta ele Aplausos 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Meu Deus Vem, valeu Demy Temos fazemos três pênis, todos os pênis Mas não caramelo Vamos lá no cara, hein Vem, vem, vem Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.